A Minha Forma de Viver Tudo Transformar Vou Conseguir Só Para Te Poder Seguir Algum Amigo Assim Ao Teu Lado Até Ao Fim Pokémon Isso Eu Sei Contigo Eu Aprenderei Vou Seguir, Vou Conseguir Pokémon Desafios Vou Encontrar Ter De Enfrentar A Lutar Pelo Meu Lugar Todo Dia Eu Vou Estar Equipa Vamos Tomar Que É Melhor Que Dá Sempre Juntos A Vencer O Sonho É Poder Vou Conseguir Só Para Te Poder Seguir Vou Amigo Assim E A Teu Lado Até Ao Fim Pokémon Apanhá-lo Isso Eu Sei Contigo Eu Aprenderei Vou Seguir, Vou Conseguir Pokémon Vamos Apanhar Vamos Apanhá-lo Vamos Apanhá-lo Vamos Apanhá-lo Vamos Apanhá-lo Yeah! Pokémon Pokémon Apanhá-lo Sou Para Seguir Sou Para Te Poder Seguir Possum Oh, Um Amigo Assim A Teu Lado Até Ao Fim Pokémon Apanhá-lo Isso Eu Sei Contigo Eu Aprenderei Vou Seguir, Vou Conseguir Pokémon Pokémon Get one!